O que é que está falando, Silas? O Slymque voltou. Ficou com medo? Olha os pulinhos dele. Ai, que gracinha. Ficou com medo, Slymque? Ah não, Paulo, pegou alguma coisa Vixe, tá na roça Vou duvidar, só que eu observo o outro cachorro Ai, cadê o outro? Tá vendo? Tá vendo Não vai dar conta de virar Ai, perdi o cachorro, ali o cachorro, ali ó O cachorro vai embora e esses dois não viram Eles fizeram ela Não representou o cachorro caçador que ele é Cadê o outro cachorro? Olha lá Filas, como é que é? Filha, tá filha Não gravei, foi nada Filha, tá filha Filha Sima, vem cá, olha aqui A roda de trás desceu, bate no guidão, as barrigas Ih, passou